Olá! Quer saber sobre os eventos que movimentam a Universidade? Então fique ligado! Você sabia que o Centro de Linguagem e Comunicação da FUC Campinas se mobilizou para ajudar a região de Mariana e Minas Gerais? Os interessados podem ajudar doando água mineral, que deve ser entregue na Secretaria Acadêmica do OCLC no Campo Zoom até o dia 27 de novembro. Para quem curte música, o Grupo de Música de Câmara do Centro de Cultura e Arte se apresenta no dia 25 durante o quinto concerto anual no Campo Zoom. Na apresentação, que é aberta ao público, o grupo mostra o resultado do trabalho desenvolvido durante o ano como o Lago do Cisne. Com parceria entre a FUC e a Prefeitura de Campinas, a Pró-Reitoria de Extensão realiza, no dia 27 de novembro, o primeiro Seminário da Vigilância Sócio-Assistencial. O evento, que acontece no Campo Zoom, promove um diálogo e a troca de experiências entre a Universidade, o poder público e a rede de ensino. As inscrições devem ser feitas no portal da Universidade, onde você também encontra mais informações. Você dança, atua, canta ou toca algum instrumento? Então esse recado é para você! Formado pelo Coral Universitário e pelos grupos de teatro, dança, música popular e música de câmara, os grupos artísticos do Centro de Cultura e Artes da PUC Campinas estão com as inscrições abertas. E por isso eu converso com uma das integrantes do Grupo de Teatro, Isabela Cardoso. Isabela, como participar do Grupo de Teatro ajudou na sua vida acadêmica, profissional e também pessoal? Bom, participar do Grupo de Teatro me ajudou muito no desenvolvimento da fala, dos gestos, a entonação que você faz, principalmente porque eu faço jornalismo, então a gente precisa muito disso para fazer as entrevistas e como eu quero trabalhar na TV, isso é muito importante. Além disso, me ajudou na convivência, porque como é um grupo, ajuda você a superar as diferenças, a ouvir mais o próximo e essas coisas. Bom, e agora se você puder deixar um convite para aqueles que tem interesse em participar. Claro! Gente, quem tem interesse de fazer teatro, música, coral, pode vir participar, é muito legal. Quem nunca pensou nisso, pensem, é muito bom e agrega muito a nossa vida. Os interessados em participar podem fazer as inscrições até o dia 1º de abril de 2016 pelo portal da Universidade. A Faculdade de Educação Física, no dia 28 de novembro, traz os alunos para coordenar programas de luta e capoeira. Para você que quiser comparecer, não é necessário se inscrever. Se você anda pelo Campus Zoom, já deve ter percebido que a praça de alimentação ficou mais agitada do que o normal na hora dos intervalos. São as ativações, trabalhos dos alunos da Faculdade de Publicidade e Propaganda. Até o dia 27, eles apresentam marcas de roupas, acessórios e até maquiagem. O que não faltou foram gincanas e muita música. E para terminar essa edição do Fique Ligado, confira agora algumas imagens do que aconteceu. Até a próxima! Tchau, tchau! E aí